E só lembrar de tarde e agora vamos começar a jogar Eu e vocês Se inscreva no meu canal Se inscreva na live galera Quem se inscreveu Eu vou mandar um salvo durante a minha live Hoje Às quatro e meia da tarde Eu vou mandar um salvo Vamos, vem Vamos começar a partida de verdade agora Conseguimos família Let's go get him Vamos, vem Vamos Tchau. 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 Eu tô querendo que a minha mira. A minha mira. Então, vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não.